Olá turistas, estamos aqui na feirinha do Bulganville, é uma feira periódica que acontece aqui no bairro Bulganville, em Capelinha. Como é típico de todas as feiras, tem as barraquinhas e também, hoje em especial, está acontecendo o jogo do cruzeiro, né? Então, instalaram ali, na barraca central, uma televisão, onde tem um grupo de cruzeirense, inclusive eu vou para lá daqui a pouco, para poder continuar assistindo o jogo. Do outro lado, tem um palco, né? Onde várias atrações artísticas estão se apresentando, vão se revezando, tem atração para as crianças, também tem atração para as pessoas adultas, ok? Então, nós vamos passando aí, né? Entre as barracas, mostrando o que está acontecendo e vocês vão observando aí e quem sabe, na próxima, vocês também vêm para cá, para a feirinha do Bulganville.